Não é preciso uma verdade nova Boa tarde, queridos ouvintes. Que prazer estar aqui com você no meu programa Ser Você. E hoje é a Malu Nóbrega. E a Malu Nóbrega é a instrutora oficial do único programa autorizado pelo Dr. Eric de praticantes de cura no Brasil. Boa tarde, Malu. Boa tarde, querida. É um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu. E vamos aqui fazer umas perguntinhas pra Malu, né? Vamos lá. Pra gente entender um pouco como que a cura chega na vida da gente. Malu, como é que a cura reconectiva chegou na sua vida? Então, eu já era terapeuta holística já há 20 anos e eu sou também da área de fisioterapia, sou acupunturista, então já trabalhava nessa área, né? E aí, de repente, num dos treinamentos que eu tava, que era um treinamento que tinha nada a ver, apareceu um filme com o Eric e fazendo uma cura no menino de paralisia cerebral. Eu fiquei muito doida porque como que uma pessoa ia se curar de paralisia cerebral com aquela rapidez, né? Eu, como fisioterapeuta, sabia o trabalho que tinha que se desenvolver pra que aquilo acontecesse. Cheguei em casa, procurei na internet quem era Eric Pio porque eu queria ir nele pra eu me curar dos meus males e, de repente, eu achei uma pessoa que ensinava a fazer aquilo e eu não acreditei, né? Comprei o livro, na época o meu marido começou a fazer em casa com as pessoas amigas e começou a ter resultados e eu não acreditava nele porque ele é muito falante, né? Um germiniano e tal. Eu falei, não, isso é exagero. E aí, num dos treinamentos que eu tava como assistente, né? Que eu era assistente de uma pessoa que dava uma formação de hipnoterapia, essa pessoa tava com a ruptura das cordas vocais e não podia falar e o cara tinha que dar aula. E eu falei assim, bom, você quer uma cura reconectiva à distância pro meu marido fazer, né, Rogélio? E aí, ele fez a sessão e, no dia seguinte, o cara tava falando. Eu falei, não, tem que ir nesse treinamento. Eu falei, olha, tem duas notícias pra te dar. Uma que a pessoa tá falando e a outra que você vai ter que comprar minha passagem e me inscrever nesse treinamento que você tá indo. E eu fui pra fora do país, que aqui não tinha nada. E, desde lá, a gente veio trazendo o trabalho. A gente decidiu trazer o trabalho pro Brasil. Em Buenos Aires, logo depois do treinamento, a gente se encontrou com outras pessoas, né? Eu, Rogélio, a Carla e, na época, a Silvana também tava nesse grupo. E, em 2012, a gente trouxe o Eric pra dar a primeira formação no Brasil. Então, foi assim. Aí eu virei mentora e hoje eu tô aqui. Então, explica um pouquinho o que é a cura reconectiva e por que ela faz essas coisas tão magníficas. Então, na verdade, não é a cura reconectiva que faz, né? A cura reconectiva é uma frequência, né? É um trabalho feito com uma frequência composta de várias energias. A gente chama de banda larga, né? De energias. Que batem numa determinada frequência particular da cura reconectiva. Que o Eric acessou em algum momento da vida dele. Essa frequência, quando nós praticantes, né? Agora nós somos os catalisadores dessa frequência. Os que dinamizam, o catalisador é aquele que dinamiza, expande, movimenta. Então, os praticantes, ao fazer isso no campo vibracional da pessoa que tá lá deitada, isso promove, nesse campo vibracional do outro, um reequilíbrio dos níveis mental, espiritual, né? E esse reequilíbrio coloca a pessoa numa faixa vibracional onde ela acessa o poder dela de autocura. Então, toda a, vamos dizer assim, a cura reconectiva e, no meu ver, todo o trabalho de cura é uma autocura. Então, não é a Malu que cura a pessoa, não é o Eric, não é a frequência, e sim esse contato entre a frequência e a pessoa que transforma e ela própria acessa o seu potencial e as curas que as pessoas obtêm. Por isso que eu acho que, além de ser um trabalho de cura, é um trabalho de empoderamento do outro, promovem essas curas magníficas que a gente vê e as pessoas se expandem e se tornam, assim, proprietárias desse poder e não quem tá atuando ali. E, sendo assim, todo mundo consegue? Então, exatamente por isso é que a gente tem a alegria, né? Porque eu não acreditava nisso. Eu achava assim, bom, o cara tem um dom, eu vou lá assistir ele, mas nunca vou chegar a fazer o que ele faz. E, na realidade, não. A frequência pode ser sustentada por qualquer pessoa, desde crianças até pessoas muito idosas participam dos eventos. E, assim, qualquer pessoa pode ter essa pró-eficiência. Então, isso não é uma propriedade do Eric ou de qualquer pessoa, até porque a frequência, eu não sou um canalizador dessa frequência, não passa por mim. Não passa pela gente. Então, a gente não influencia a frequência. A gente é apenas um, vamos dizer assim, a gente é um sustentador, a gente é um instrumento pra estar ali sustentando essas frequências no campo daquela pessoa. Exatamente. Então, a diferença da cura que eu faço, que você faz, que o Eric faz, isso não tem diferença. É isso que eu explico sempre. O resultado é da pessoa, e isso que é bacana. Então, e sendo o resultado da pessoa, sendo uma autocura, todas as pessoas, mesmo as descrentes, conseguem essa autocura? É, na realidade, não depende da pessoa acreditar, né? Não depende de uma crença, não depende de um merecimento, não depende de nada que possa passar pelo nosso racional. Então, a cura reconectiva é um trabalho que muitas pessoas, essa semana mesmo atendiam uma mãe que estava muito preocupada com a situação de uma filha, que estava com uma depressão, por conta de trabalho, de um monte de coisas, e a filha recebeu as sessões sem saber. Aham, que é o que a gente chama de cura à distância. Isso. Então, assim, ela recebeu sem saber, e o comportamento dessa menina mudou. A menina está na vida, ela arrumou outro emprego, porque a questão era o trabalho, ela está se arrumando, ela comprou livros para ler, enfim, com duas sessões, porque eu fiz a primeira, ela não sentiu muita coisa, aí pediu a segunda sessão, na segunda sessão, a garota já teve um resultado dela, não é da Malu? Entende? Entendo, e nem é da Lúcia, e nem é de ninguém. E nem é de ninguém. Então, assim, é o resultado daquela pessoa que eu nem conheço. Eu, quando fiz a sessão, eu não sabia nem o nome. Eu fiz para a filha da Ana, não foi para a pessoa, eu fiz para a filha da Ana, o meu link era a mãe. Aham. Né? Então, isso é muito incrível, e é muito empoderador, é um trabalho, não de cura, mas vai muito além da cura, é um trabalho de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, de desenvolvimento evolutivo daquela pessoa. Me perguntou muito assim, eu não tenho problema de doença, nem física, nem mental, nem espiritual, o que a cura reconectiva muda na minha vida? Então, a questão não é a nossa existência, existência como seres humanos, né? A gente vem para esse planeta e a gente imagina ser feliz, não é isso? Todo mundo quer ser feliz. Então, a nossa cura, né? Não é uma cura física, a gente já entra num esquema de expectativas muito doido do mundo. Então, a nossa cura como seres humanos não é só físico, o físico é o último ponto, é o outro descarrega o que está acontecendo. Então, a nossa cura é a cura da existência, é desse contato nosso com essa essência. Isso é cura. Com a nossa essência. Isso não é, a cura não é físico, quando eu estou no físico, que eu já estou com dor na cabeça, dor nisso, dor naquilo, ou tenho uma doença física, é porque eu estou totalmente longe dessa essência. Então, a nossa cura é o retorno a esse bem-estar, a esse fluxo. E isso não tem preço. Não. Tá? Então, quando eu retorno e eu tenho uma cura física porque eu estava com problema físico, é porque esse contato foi feito. E não porque o físico se curou. É porque por um segundo esse contato foi feito e o sintoma físico sumiu. Se aquela pessoa se der conta de quem ela já é, e ela já é essa essência, todo mundo já é. Todo mundo é uma essência. Então, a gente vive desconectado e sem perceber o que realmente a gente é. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, isso é a cura. Não é outra coisa. Não é fisicamente cura. A cura é da existência. É um grande autodescobrimento. E aí, passa por todas as questões, relacionamentos, trabalho, tudo. Financeiro. O financeiro. Porque se a gente consegue esse contato, a vida começa a ficar mais leve. Isso é cura. É você estar aqui, e não no outro. Ah, eu sou feliz porque eu tenho um marido. Não. Eu sou feliz porque eu estou comigo. Eu sou feliz porque eu sou eu, né? Isso. Eu não sou nem eu. Eu sou feliz porque eu me amo. Porque esse eu que a gente vê como eu, que esse eu que funciona no mundo, ele ainda é um eu relativo. É. Então, eu não sou isso, Malu. A Malu, ela é a decorrência de uma série de evidências que acontecem em torno dela. Então, o que eu sou? Eu sou essência. Essência. Então, quando eu consigo estar nesse contato e me separar um pouco desse fazedor do mundo, eu estou curada. Perfeito. Malu, daria para ficar aqui um tempão, né? É verdade. Mas eu vou te perguntar uma coisa importantíssima. Vamos lá. Que é assim, né? Como eu faço para ser um praticante de cura? Eu já sou uma praticante de cura há quatro anos. Mas como que as pessoas que querem ser um praticante de cura têm que fazer? Qualquer pessoa pode ser um praticante de cura? Sim, qualquer pessoa pode ser um praticante. Então, a gente tem hoje no Brasil um treinamento, né? Um treinamento não, um programa de imersão, né? Não diria esse nome treinamento, né? Porque não é. A gente tem um programa que se chama One Experience que começa no portal que é online, é o nível um. E depois que a pessoa faz esse online com Eric Dillian, ela vem para a imersão presencial. Aham. Né? E nessa imersão presencial ela vai ter um contato profundo durante dois dias com a frequência e ela vai escolher ser um praticante fundacional ou não. O que é fundacional? Então, o praticante fundacional para as pessoas entenderem mais rapidamente ele é um especialista em cura reconetiva. Certo. E aí ele pode aplicar profissionalmente. Ou seja, recebendo. E aí ele pode utilizar como recurso profissional dentro do que ele faz. Então, se ele é um terapeuta holístico ele pode utilizar. Se ele é um psicólogo ele pode utilizar. Se ele é um médico ele pode utilizar. Enfim, a gente, o Eric tem uma das frases que ele recebeu, né? A respeito do trabalho que diz o seguinte. Continue a fazer o que você está fazendo. Então, continue a fazer o que você está fazendo e acrescente isso para facilitar o que você já faz. Quer dizer que ele pode ser um engenheiro uma cozinheira e pode agregar a começar a praticar a cura reconetiva recebendo por isso. Claro. Perfeito. E no Brasil quem pode fazer essa imersão? Quem pode ir para formar praticantes de cura aqui no Brasil? Então, no Brasil a gente tem um único programa de imersão oficial que vai ser agora em novembro dia 9 e 10 de novembro estão todos super convidados e esse programa de imersão ele tem uma coisa muito especial que é o primeiro programa de imersão autorizado a ser feito por uma brasileira essa brasileira sou eu Parabéns! E assim eu estou muito feliz com isso da gente poder trazer essa voz para ser comunicado o trabalho através de uma pessoa autorizada porque são poucas pessoas autorizadas no mundo e aqui no Brasil eu tive a honra de ser convidada para isso então eu Malu Nóbrega junto com Guglielmo Polli que é um italiano que é coordenador de todos os instrutores no mundo vão oferecer esse programa de imersão no Brasil em novembro esse é o único programa oficial do doutor Eric Peer e da The Reconnection no Brasil e essa vai ser dia 9 e 10 de novembro e antes vai ter que fazer o programa online que são oito horas de curso então é legal que a pessoa já se adiante isso é legal porque assim além dela se adiantar e fazer com calma e poder rever os vídeos porque ela pode se inscrever até um dia antes e ver oito horas de vídeo mas é bacana fazer antes primeiro porque ela vai ver isso e vai digerir com calma e vai poder ver várias vezes isso e a segunda questão é os valores são mais baixos agora do que perto tem isso tem um desconto agora importante de 30% e conforme vai chegando perto esse desconto vai diminuindo então é bacana e a gente parcela enfim tem várias formas porque como o evento veio para o Brasil quando era lá feito pelos Estados Unidos a gente não tinha tantas facilidades agora está sendo organizado aqui então a gente conseguiu fazer vários esquemas de pagamento para que a pessoa possa participar e aí vem aquela questão as pessoas dizem ah mas eu não tenho dinheiro o universo manda pessoal tá o universo manda exatamente o que você precisa e manda mesmo mandou para mim sabia quando eu fui fazer então e quando eu fui fazer era bem mais caro porque era em dólares sim e era vista sim sim hoje não é mais assim hoje tem grandes facilidades e Malu como é que a pessoa faz para se inscrever então ela vai no caso das pessoas que estão vendo o programa agora ela vai acessar o site reconectandoser.com e lá nesse site tem lá eventos e ela vai procurar o formulário de inscrição e nesse formulário tem o nome dela e aí vocês vão colocar lá eu vi o programa da Lúcia Petri então a pessoa que te levou até lá foi ela né e também nos canais dela vocês vão ter o link do formulário de inscrição e nesse formulário está tudo explicado tem os valores tem tudo o que eu quero muito que vocês façam é que vocês me digam o que viram através daqui porque é muito importante para mim reconhecer a energia dessa mulher incrível obrigada e uma praticante também muito importante para nós aqui em São Paulo obrigada eu amo eu falo sempre que eu sou apaixonada é mas é incrível mesmo eu sou psicóloga de formação há 33 anos né tenho um consultório estabilizado já bem conhecido estou aqui na rádio há 25 sabia? nossa parabéns botas de prata aqui na rádio parabéns parabéns e amo de paixão e sempre mostro os depoimentos dos clientes que fazem a cura comigo né e sempre falo do The Reconnection de todo mundo e hoje achei importantíssimo trazer a Malu que é a nossa primeira mulher da América Latina da América Latina é mulher da América do Norte também vamos fazer o é mulher foi escolhida é uma honra né para poder ser a primeira representante na América Latina e aqui no Brasil do The Reconnection que pode fazer essa não é uma formação né você fala é um programa de imersão por que que não é uma formação porque o trabalho ele não tem ditaduras técnicas é verdade então o que a pessoa precisa fazer para poder ter essa proeficiência é uma imersão na frequência e quando você vai nesses eventos é exatamente isso que acontece você fica imerso numa banheira de frequências durante dois dias com várias pessoas em volta é sempre um evento que tem os instrutores também os professores assistentes do Brasil então não sou só eu e o Gleon tem uma equipe com mais cinco professores assistentes né Adriano que vão ajudando a gente durante o curso a Carla o Rogério a Celeida e eles vão auxiliar vocês junto com a gente a essa imersão eles pegam até na mão de a gente é muito é muito bom é incrível é porque eu fiz eu sei é claro é muito bom eles estão ali o tempo inteiro prestando atenção tirando suas dúvidas tirando a sua ansiedade tirando seus medos né tirando tudo isso e Malu você vai estar aqui em São Paulo atendendo quase os dias então eu estou agora nesse momento né porque eu venho todo mês eu venho a São Paulo né esse momento eu vou estar atendendo amanhã depois até a quarta-feira de segunda a quarta de segunda a quarta né então quem tiver interesse me procure qual o telefone então o meu telefone de contato é o 21 99727 8777 é o whatsapp também o whatsapp também então repete 21 99727 8777 e você está onde atendendo então eu estou atendendo aqui perto da Paulista né no consultório aqui perto perto da Avenida Paulista então é fácil de chegar isso então a Malu está lá em São Paulo de segunda agora a quarta-feira agora fazendo atendimentos de cura reconectiva no número anota aí 21 9 97 27 8 7 7 7 7 21 9 9 7 27 8 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10 9 10 10 11 12 12 12 13 13 o site reconectando-se que lá também tem várias demonstrações e depoimentos ok e aí você pode estar me mandando whatsapp no 9 4 7 7 7 3 8 9 9 8 telefonando ou mandando whatsapp no 9 4 7 7 3 8 9 9 8 9 4 7 7 3 8 9 9 8 para fazer a cura reconectiva ou a reconexão e a cura reconectiva a distância ou pessoalmente com a Malu também você pode estar pedindo para outras pessoas a distância para qualquer lugar do mundo ou vindo até ela né que está aqui perto da Avenida Paulista entre os dias entre segunda e quarta-feira desta semana ok e eu vou dar um recadinho Malu dia 20 21 e 22 de agosto eu estarei em Atibaia fazendo atendimentos para as pessoas que moram nas adjacências e fica muito difícil vir para São Paulo então dia 20 21 e 22 de agosto eu estarei em Atibaia fazendo atendimentos para maiores informações e para inscrição você liga ou manda o whatsapp no meu telefone 947-73-8998 947-73-8998 ou 3251-4340 3251-4340 e eu estou na rua Itapeva 240 metrô Tiranonmaspe também uma travessa da Avenida Paulista Malu vamos abrir o telefone nós temos dois minutos então você tem dois três minutos você tem três minutos para ligar aqui 31710221 e fazer uma pergunta específica de cura reconectiva para Malu aproveita não é sempre que a gente tem uma mestra ao nosso lado 31710221 31710221 ou 32624490 eu demorei para falar o número 32624490 enquanto isso Malu fala mais um pouco de como vai ser essa imersão vai ser muito bacana estar com várias pessoas aqui e a gente ter a possibilidade de partilhar com todo mundo o que é esse trabalho esse trabalho é uma coisa muito especial que veio para esse planeta para realmente nos colocar na nossa posição do que a gente já é como ser humano então nós fomos através dos anos perdendo muito essa noção do que é ser humano é verdade e tem alguém na linha alô Oi Qual é o seu nome? Madalena Pois não querida muito prazer pode falar Então eu estou ouvindo o programa e eu queria saber é é assim quantos preços para fazer o livro daquele número que ela deu né Madalena você pode abaixar um pouquinho o rádio está interferindo Tá bom baixei Então eu queria saber assim como que eu poderia participar assim não sei se tem algum processo que vocês fazem com pessoas que estão doentes que estão problemas de saúde muito sérios há muitos anos Você pode Madalena pedir pra essa pessoa né se ela não tem uma condição de sair de casa pra ser atendida uma cura à distância eu particularmente acho o trabalho à distância muito eficiente e adoro trabalhar dessa forma então você pode pedir você vai sentir que essa pessoa vai ter uma grande mudança mesmo que ela não saiba tá então é a gente não tem como direcionar o trabalho pra uma determinada cura mas a gente sabe que em algum nível essa pessoa vai ter uma alteração na direção da melhoria do estado dela e do bem estar dela então eu recomendo muito que você acesse os telefones e peça mais informações tire as suas dúvidas e marque uma sessão à distância faça isso e nesse número pra pessoa fazer que a minha nora se interessaria em fazer o curso pode ser com a Lupe mesmo? pode ela também pode pegar informações nesses mesmos telefones que foram enviados ah tá bom então tá bom obrigada nada olha informações do curso bem bem explicadinhas está no www reconectandoocer.com certo? lá tem todas as informações do curso só que lá fala onde você como você soube do curso aí você põe no Cia Petri mas é no site www reconectandoocer.com para ser atendida pela Malu de segunda quarta-feira agora aqui em São Paulo o telefone ou o whatsapp é 21 997278777 se você não conseguiu pegar e já é meu ouvinte sabe os meus telefones é só me ligar que eu dou da Malu o meu é 911 que é São Paulo 947738998 947738998 Malu infelizmente acabou deixa o seu tchau foi incrível foi incrível muito obrigado por você ter me chamado nessa oportunidade maravilhosa tá sempre aberto pra você e parabéns obrigada parabéns até quinta-feira às 17h30 estarei aqui com você e muito obrigado ao nosso técnico Gabriel que foi muito gentil com a gente um grande beijo e bom final de domingo